Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Como é que você tá, mano? Beleza? Eu espero que sim. Comigo, graças a Deus, tá tudo jóia. E no vídeo de hoje nós voltamos com mais dicas de Elden Ring. Como vocês podem ver, na minha mão eu tenho uma espada, mano, muito peculiar, né? Bem diferente e é muito simples, muito fácil de se encontrar, tá? Ela fica jogada no meio do mapa, você só precisa realmente ir até lá e pegar. Mas antes, já peço pra você que deixe aqui aquele like matadeiro pra auxiliar o nosso trabalho, tá? É importante que você faça isso agora no início do vídeo mesmo. Não espera acabar não, tá bom? Se você não gostar da dica, depois você retira, mas deixa ele agora aí pra ajudar e fortalecer o algoritmo, tá bom? Se ainda não for um inscrito no canal, fica o convite, conheça o nosso conteúdo. Estamos trazendo bastante coisa de Elden Ring, lives também. Cara, se você curte, vem cá, se inscreva e faça parte da família também. Bom, pessoal, como eu falei pra vocês, é uma espada bem peculiar, né? Bem diferente, feita toda de cristal, azulona e tal. E que você pode pegar facinho no mapa, né? Mas antes disso, deixa eu só dar uma olhada nela aqui, ó. Eu ainda não posso usar ela de maneira correta, porque me falta inteligência. Eu ainda sou burrinho, tá ligado? Eu tenho inteligência 9 ali, minha build não é de inteligência, não é focado nisso. Mas com 15 de inteligência você já consegue utilizar ela, força 13, destreza 10, tá? E aí GG. Quer ver? Vamos pegar ela aqui de novo, pera aí. Aqui dá pra ver melhor. Espada feita de cristal puro, o que é impossível para um humano. Ela é envolta por uma magia poderosa. Os cristalianos... É cristalianos? É isso mesmo. Inescrutáveis. Tem apenas um claro propósito, proteger seus cristais até o fim. Uma teoria defende que eles anseiam pelo retorno do seu criador, que vai esculpir novos companheiros pra ele. A habilidade da arma se chama corte giratório, e eu vou mostrar pra vocês. Olha aí, uma habilidade adorada pelos guerreiros hábeis. Corta os inimigos enquanto o próprio corpo gira. Um comando adicional executa um ataque subsequente. É basicamente isso aqui, ó. Pera aí, eu não peguei ela. Ó, vocês sabem que pra mandar o golpe especial da arma, você precisa apertar L2. Então, ó, é isso aqui que ele tá falando. Corte giratório. Se eu apertar duas vezes, ele manda esse comando extra, ó. Esse ataque extra. De novo. Legal, né? Aqui a gente pode ver que ela é uma arma de ataque em 106, de magia 68, crítico 100. Sinceramente, é uma arma muito legal pra você tá utilizando nas primeiras horas do jogo. E vamos lá que eu vou mostrar a localização pra vocês, tá? Então aqui, ó, onde eu estou, né, em Lingrave, logo onde você começa o game, beleza? Você vai seguindo o caminho, vai lá pra igreja de Elé, vai subindo, 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 vem pra cá. Aqui é onde você enfrenta ali, né, o primeiro boss aqui, o Market, beleza? Vai subindo, subindo, subindo. Depois você tem o segundo boss, que é o Godric. E aqui atrás, atrás do templo, né, do castelo e tal, é onde você pode vir pra começar a seguir o caminho, tá? Penhascos da vista do lago. Lembrando que eu já soltei um vídeo mostrando como vocês pegam, né, a armadura da caveira de restos mortais. Se você viu aquele vídeo, você sabe exatamente onde eu estou, porque o lugar onde essa arma tá jogada, galera, é praticamente aqui, ó. Tá vendo aqui nos vilarejos dos albináuricos? É bem o lugar onde nós falamos com aquele senhor, tal, que nos dá um medalhão, uma chave, e aí a gente volta lá pra mesa redonda, briga com o cara da caveira lá e ganha armadura. Vocês lembram disso? Então, se você não viu aquele vídeo, basicamente, ó, você vai vir pra cá, nos penhascos da vista do lago, beleza? E vai seguir até aqui, no vilarejo dos albináuricos. Se você não sabe como chegar aqui, repito, dá uma olhada no vídeo de como pegar a armadura dos restos mortais, tá? O link tá passando aí, a tela tá mostrando o cardzinho, é só você ir lá e ver. Como a gente já tá aqui, vamos lá, confirmar, vamos direto pro vilarejo e eu vou mostrar a localização exata pra vocês, tá? Não tem erro, você não precisa enfrentar ninguém, tá? Ó, então vamos lá. Chegando aqui, vocês se lembram do vídeo anterior, né, onde tem essa graça, você vai virar pra esquerda, mano. Você vai virar pra esquerda e vai passar essa ponte. Vamos pegar aqui, eu tô sem o HUD, deixa eu colocar o HUD aqui rapidão. Vamos lá. Talvez tenha um inimigo aqui na frente, ó. Tem. Você pode ignorar ele, não precisa lutar contra ele. Chegando aqui, pessoal, você vem pra direita. E é aqui, ó. Tá vendo esse cadáver aqui? É bem aqui. Opa, safado. É bem ali que você vai encontrar a espada. Então é isso, meus amigos. É desse jeito que você vai pegar a espada de cristal. Ela é muito bonita, repito. Ela é única no jogo, tá? E você pode pegar ela agora mesmo e sair arrebentando no game, tá bom? Não se esqueça de deixar o seu like se você ainda não deixou lá no início, né, caso tenha gostado do vídeo. Continua o convite aqui pra se inscrever. E se você se sentir confortável, me siga também nas redes sociais. Tá passando aqui na tela, né, as informações. E também na descrição tem link pra te ajudar a chegar lá mais fácil, tá bom? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau.